Há um tempo atrás, eu fiz esse vídeo de como preencher o formulário de pagamentos de afiliados da Shopee. Só que nos últimos tempos, muitas pessoas têm comentado que não está encontrando esse formulário. Inclusive, eu havia deixado até o link do formulário na descrição, só que a pessoa clicava e não encontrava mesmo assim o formulário. Eu vou explicar, eu entrei em contato com a Shopee e eles me informaram onde está o formulário e o que fazer. Eu vou mostrar para você agora. Entrando aqui na minha conta de afiliados da Shopee, antes o formulário aparecia aqui acima em centro de educação. Veja que agora aparece central de ajuda, não aparece mais aquela opção. Veja que se eu atualizar a página aqui bem rápido para poder recarregar a página, você vai ver que vai aparecer o centro de educação aqui. Veja, eu vou atualizar, vai ser bem rápido, veja só. Atualizei a página, veja aqui, aparece, está vendo? Olha aqui, centro de educação, só que vai sumir. Olha lá, pronto. Veja que está bugado essa parte. Eu clico, então para poder eu encontrar, vou clicar aqui e você vai ver, olha só. Centro de educação, consegui clicar. E aí eu consegui abrir o formulário. Porém, na página 42 do formulário, que é onde a gente ia para poder preencher a parte lá de pagamento, o formulário de pagamento. Deixa eu ir aqui na página 42 para mostrar para você. Olha aqui, o programa de afiliados da Shopee, passo a passo, recebendo o pagamento. Nessa página, tinha um link aqui bem grandão, apareceu um botão para você clicar e ser endereçado para o formulário de pagamento da Shopee. Agora você vai ver que está bem escondidinho, ele aparece aqui, preencha o formulário, aqui ó, formulário de pagamento. Aqui tem um link, ó, caro afiliado, não é mais necessário preencher os dados de pagamento por aqui. Apenas via plataforma de afiliados no aplicativo, clicando eu, programa de afiliados, conta configurações de pagamento. Então, o formulário, ele foi descontinuado. Eu entrei em contato com a Shopee Afiliados pela central de ajuda. Eu fiz aqui a pergunta, boa tarde, a dúvida é sobre o formulário de pagamento. Eu tenho um canal de tutoriais no YouTube, onde ensino sobre afiliados de Shopee, então eu havia ensinado a preencher o formulário de pagamento que tinha. Porém, muitos comentam que não estão mais encontrando esse formulário. Gostaria de saber se ainda é necessário e se for onde encontrá-lo. Veja que eles me mandaram aqui, ó, muito obrigado, vamos lá para receber você, beleza, olha aqui, eles explicam. E, ó, preencheu o formulário de pagamento do Google, tá aqui. Veja, eu vou clicar e eu vou bater naquela mesma página que eu mostrei para você, onde aparece afiliado Shopee, formulário para pagamento. Então, não é necessário mais preencher esse formulário. Você apenas vai preencher os dados de pagamento da sua conta. Não tem mais que preencher formulário para poder receber pagamentos, tá bom? Então, fique tranquilo, esse vídeo aqui foi para ajudar você. Se não é inscrito por aqui, convido para que você se inscreva no canal e deixe aquele like bacana. Até o próximo, muito obrigado.